Papaya Papaya Meu amigo de fé, meu irmão, camarada Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas Cabeça de homem, mas um coração de menino Aquele que está do teu lado em qualquer caminhada E lembro de todas as lutas, meu bom companheiro Você tanta gente... Sem eles, nada disso teria sido possível O seu coração é uma casa de portas abertas Amigo, você é o mais certo nas horas incertas Em certos momentos difíceis cai em uma vida Buscamos a que nos ajude a encontrar essa vida E aquele a palavra...